Muito bem, estamos ao vivaço, deu 10 horas da noite, a gente começa com os conteúdos um pouco diferenciados, não é mesmo? O que é que vai acontecer agora? Quero minha mãe, se oriente homem, que foi sugestão tua isso aí, esse tipo de conteúdo. O que é que vai acontecer agora? Turma da Mônica, fora de contexto. Trechos dos quadrinhos, como dizer? Quinta série. Fora de contexto. Todo mundo aqui na quinta série vendo Maurício de Souza fora de contexto, é isso que vai acontecer. Ai, ai. Ah, não. É o Chico Bento falando, ah, foi bom pra danar. E aí o amiguinho dele falando, é, sendo que eles estão colocando a roupa, saindo do rio, com certeza saindo do rio, eles estavam nadando do rio, só. Foi bom pra danar. É. Sabe o que eu tô pensando? Na minha mãe de roca. A gente tem o pai do Chico Bento e um amigo dele lá do sítio da roça, e eles estão conversando. Mano, não tem, não tem como isso aqui estar inserido em qualquer contexto. E o revisor achar que é ok pra sair esse trecho. Sabe o que eu tô pensando na minha mandioca? Porra! Isso não faz sentido nenhum. Ou faz todo sentido, às vezes você tá pensando realmente na mandioca do almoço. Porra, mas isso não se faz. Ai, fiquei com muita vontade de comer mandioca agora. Mas a mandioca é mandioca, a mandioca é mandioca. Tá, o Zé Lelé falando. Ô, Chico, você não entendeu, Chico. Eu vi um peru, o maior peruzão da história. Acontece, Zé Lelé, acontece. Às vezes você vê uns peruzão que você fica surpreso. É muito bom que ele tá com os braços. Braço aberto, tipo, é o maior peruzão que eu vi na história. Ai, meu Deus. É o Zé Lelé com os braços muito abertos, mostrando o tamanho do peru. Mostrando o tamanho do peru. Mas é isso que ele tá mostrando, não é? Não é? Eu falei errado? Zé Lelé mostrando o tamanho do peru. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito bom. Tem o Cascão, ele tá coberto com um edredom. Ele tá provavelmente assistindo filme com o Cebolinha. E aí na tirinha de cima é o Cascão com uma cara assim, tipo, ups. Aí o Cebolinha que tá com a cabeça embaixo do edredom fala, está... Aqui está. Esse level dor de ovo é inconfundível, não falei? Vocês acreditam? O Cascão sentado com o edredom em cima do colo. Cebolinha com a cabeça embaixo do edredom. Tá vendo que o Cascão não toma banho. Odor de ovo. O Cascão atrás de uma moita. Então, vamos só dar pra homem. Mulher é muito medrosa. E tem alguém embaixo, provavelmente Cebolinha, que não dá pra ver, só tem um balãozinho. Ele fala, isso mesmo. Êêêê, Cascão. Vocês sabem que tem as fiques, né? Do Cascão e do Cebolinha. Vocês sabem disso. Aparentemente não é só fiques, não, né? O que? Mas o que? Oi? Calma, o que? Cacau, mamagali. Vem cá, delícia. E aí a Magali tá com um olhar perdido, olhos semi-cerrados com a linguinha pra fora. E o Cebolinha tá todo vermelho, tímido, com um sorrisinho amarelo. E sem camiseta. Calma, Magali. Mano, o que foi isso? E ela manda um vem cá, delícia, pro Cebolinha. Isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos pro próximo. Isso aqui me lembrou alguma coisa. Ai, que ódio. Eu ia falar isso. Aí vai ser muita exposição. Ai, que ódio. Não, eu não posso contar a história. Vamos ler o quadrinho. Tá, o primeiro quadrinho tá o Chico Bento com uma cara de séria, com rádio na mão. Aí no segundo quadrinho tá escrito E, três pontinhos. Aí aparece a Rosinha, molhada. Saindo do rio, provavelmente, mas a gente não tem essa informação do rio. E falando, prontinho, Chico. E aí o Chico fala, shh, tá tocando o Chitãozinho e Chororó. E ela é muito decepcionada. Quero dizer pra vocês que quadrinhos podem sim refletir na realidade. Isso foi muito específico, tá tudo bem? Mano, e eu que exigido. Não, não vou, né? Não vamos. Vamos pro próximo. Tem coisas que a gente não precisa falar. Entendinho. Cara, é uma foto do anjinho, muito bravo, com uma cara semi-demoníaca. E ele fala, pois agora você vai ver o que faz um anjo. Ah, vai. Mais uma cara de tipo, vou... Próximo. Tá, vamos interpretar? Vamos. É o Cebolinha e o Cascão conversando. O Cebolinha fala, como? Tire a roupa. O quê? Você acha que eu vou ficar pelado aqui? Então vamos lá atrás do barranco. Ai, meu Deus. Ai, Deus. Mais um. Eita, Chico Bento. Que isso, rapaz? Ai, Chico Bento, Chico Bento. Cara, isso aqui, esse é o contexto. Isso não... Não tem contexto nenhum que mude a interpretação deste quadrinho. Bom, vamos à chamada. E o Chico Bento está fazendo... Ai, ai. Com uma carinha de apaixonado, apoiado, com a cabeça apoiada nos bracinhos, olhando... É... A garagem. Isso é terrível. É o rolo tocando violão. E ele tá de costas assim com o violão e aí passa uma ruiva e ele fala... Ruivinha do cabelo Chanel, quero te dar o anel. Ruivinha do cabelo Chanel, quero te dar o anel, quero te dar o anel. Ei, 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 ruivinha. Bula lá. É rolo. Complicado essas inspirações aí, rapaz. O rolo quer dar o anel, gente, para a Ruivinha. O que vocês acham? É que é bem o que você fala, né? Se você gosta, você tem que dar o anel. É, você tem que falar. Quero te dar o anel. Aí, né, vai... Vai da Ruivinha. Tem Ruivinha que gosta de anel, tem Ruivinha que não gosta de anel. Próximo. Vamos lá. É o Chico Bento e o Zé Lelé conversando. Os dois estão sentados, encostados numa árvore. Mas então, o que eu vou ser quando crescer? A vergonha dos teus pais. A interpretação de milhões, né? E o Chico Bento, bom, decepcionado. E o Zé Lelé, feliz da vida. Tipo, fã. É isso mesmo que tu vai ser. Me identifiquei muito com esse, amigo. Tudo bem? Tá. Fiquei preocupado. Isso aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Cara, eu amo a Dona Morte. E ela tá toda celere... Celerepe. Celerepe, isso mesmo. Ela tá toda celerepe, segurando a batinha assim, ó, falando, cantando. Estou grávida. Que é o filhinho do capiroto, né? Mano. Oi? Não, peraí, quê? Isso aqui. Vamos lá. Concentra aqui, chat. É a Magali e a Mônica conversando. A Magali tá com a blusinha caída assim no ombro e ela fala, sensualidade, uma coisa que faz os meninos ficarem caidinhos. Aí a Mônica, bem inocentona, com os dentão pra fora, fala, ah, igual o meu coelhinho. Cara, não pode ser real. Essa imagem destruiu a minha infância. Eu tô... Nossa, vou ter que ligar pra minha terapeuta. Meu Deus! Isso aqui é o Cebolinha na porta do quarto e ele pergunta, mãe, por que que a senhora demola tanto no quarto? E ela responde lá de dentro, Cebolinha, me avisa quando seu pai chegar. É na monogamia, né? Isso aqui é interpretação pra duas opções. Ou tá rolando uma traição, ou ela tá treinando pra tocar na próxima festa. De DJ. Eu tinha pensado nessa possibilidade. É, ué. A mãe de Cebolinha, como a gente pôde ter bem uma informação aqui, é DJ nas horas vagas. Taca de DJ. Ela taca de DJ, ela estava remixando. É o Cascão e o Cebolinha, os dois, um de costas pro outro, tipo, cada um indo em uma direção. O Cascão tá indignado e ele fala, você é um rabudo mesmo. Eu acabei de chupar três agora mesmo. É a Magali falando. Picolé, né? Picolé, sorvete. Tem um fantasminha lá do Sobrenatural e ele fala, o mundo dos vivos está cada vez mais pornográfico. Por que será, não é mesmo? Quem anda escrevendo essas histórias, minha gente? Vamos lá pra mais uma. Cascão e Cebolinha. Pode parar de fingir que tá mamando. Ela já foi. Ela pra fingir? E o corte certinho, só na cabeça dos dois, assim. Ela pra fingir? A mãe da Magali falando pra bebê Magali. Na vida, há mais coisas, além de mamar e dormir. Cara, esse quadrinho é a versão em quadrinho daquele vídeo da Boca Rosa falando. Uma mamada, aí janta, almoça, aí outra mamada. Caramba, Cascão, que grosseiro. Ainda bem que você não come bosta, Magali. Eu me atraquei com ele e ficamos. E com o olhinho meio tipo, é, fizemos isso. E ficamos. E ficamos. Safa de ego. Próximo. Isso é muito bom! Isso é muito bom! É o Piteco e os outros dois. E eles estão, tipo, com as mãozinhas em movimento, assim, batendo em alguma coisa. Provavelmente fazendo algum ritual, alguma música. E ele fala. Agora vamos bater os três juntos. E eles estão se olhando, assim, com cara de muita satisfação. Ai, que fofo. Achei fofo esse. Sim. O Cebolinha tá todo bonitinho. De terninho e gravatinha. Só que ele tá com uma cara, assim, de tipo, puta, deu um ruim aqui. E a mãe dele fala. Você tá bem bonitinho. O Cascão vai adorar. A família que apoia a comunidade LGBT. Eu achei muito bom. Ah, isso é muito bom! É o Chico Bento conversando com a mãe da Rosinha. Ele foi até a casa da Rosinha. E aí a mãe dela tá na frente da porta e a mãe dela fala. A Rosinha falou que ia se encontrar com o seu namoradinho. Aí o Chico Bento. Meu namoradinho? Esse quadrinho, em 2045, com a não monogamia sendo obrigatória pelo governo, não, vai ser normal. Zero contexto necessário. Verdade. Que famosa que o Chico Bento se entrega sem a menor necessidade. É o piruz, o maior piru do mundo mesmo, né? Um piruzão deste tamanho! Ai, cara. Sério, eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei Turma da Mônica fora de contexto. Puta que pariu. Que react gostoso. Desse tamanho. Desse tamanho. Maior que eu já vi. O maior que eu já vi. Então, acho que é isso, né, gente? Então, vamos ficando por aqui. Mandem aqui nos comentários sugestões de react pra gente fazer aos finais das lives. Ih, eu não avisei pra galera da live o que ia rolar, né? A galera que tava assistindo a live foi. Quando viu, tava lá no piruzão. Você avisou que ia ser depois das 10. É, então é isso aí. Então tá bom, gente. Um beijo, deixa o teu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.